Música Tens tristezas em tua alma Mágoas em teu coração Clamando a tua dor Não passa Confia no Senhor Irmão Servos de Jesus Toma a tua cruz Segue pra Jerusalém Cristo carregou A sua Por amor Carrega Tua cruz Também Cristo Deus Para os céus Cristo Carregou A sua Por amor Carrega Tua cruz Também Também Amém 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 Amém